Em menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Waddle Well Waddle, 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 Waddle Waddle, 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 Waddle Vou brotar na treta, a novinha pega a visita Waddle, Waddle, Waddle... Waddle, Waddle, Waddley... A sua posição agora é contigo Há trezentos por hora, vem acabar comigo Vem acabar com o meu 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 Mãe, Mãe, Mãe...